Como é que eu consegui pegar o tema de hoje e construir um personagem? Salve galera que me acompanha aqui e também na página. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí. A gente tem muito conteúdo de desenho aqui, muito conteúdo mesmo. Então estamos continuando aqui com o nosso Inktober de cada dia, a nossa alegria e tristeza e desespero também, porque, cara, você nunca sabe se vai dar tempo de fazer o desenho no dia. Mas se não der, eu faço como no domingo, lanço dois vídeos num dia só. E o tema de hoje é FEN, né? A tradução seria Ventilador, Ventoinha. E, cara, você sabe que eu estou acostumado a fazer personagem. Não tem jeito. Boa parte dos desenhos que eu faço na página, boa parte dos desenhos que eu faço aqui no canal, são de personagens. Então, simplesmente não tem pra onde correr. Eu vou pegar um tema que visivelmente não tem a ver com o personagem e vou tentar transformar nele. Isso aconteceu no tema Corvo, que eu acabei fazendo aquela fantasia, né? E nesse tema aqui, que é Ventilador, eu resolvi fazer um personagem também, que a cabeça dele tem um ventilador no lugar. Foi a primeira coisa que eu pensei sobre esse tema. Na verdade, não. A primeira coisa que eu pensei foi um ventilador, mas como eu amo fazer personagens, eu resolvi fazer um personagem que tem a cabeça de ventilador, tem o braço de ventilador, ou qualquer coisa que me viesse em mente. Então, eu peguei uma referência de um desenho de um artista chamado Derek Lauffman. Eu vou deixar o link da página dele aqui nos meus vídeos. Ele é, de longe, meu artista favorito, assim. E ele tem vários desenhos. Eu usei um desses desenhos dele como base pra fazer esse desenho. Eu, obviamente, não copiei o personagem, não fiz o mesmo personagem. Eu, basicamente, peguei o esboço, né? O shape da posição do personagem dele, que vocês vão poder identificar ali na página dele. e construí um novo personagem nessa mesma posição. E, francamente, eu acabei gostando do resultado. Eu achei que trouxe ali uma individualidade pro que eu tava fazendo. É meio difícil você falar de individualidade quando o seu personagem tem cabeça de ventilador, mas, enfim. Inclusive, eu ainda não inventei o nome pra ele. Eu simplesmente fiz o personagem, terminei, acabei gravando. Mas, poxa, eu falei cabeça de ventilador aqui, mas não tem uma coisa mais criativa pra chamar ele. Parece até que foi o Edinaldo Pereira que deu o nome ao personagem, sabe? Mas, mesmo assim, eu fui construindo ele. Resolvi fazer esses triângulos aí com uma forma de identificação do personagem. Alguns detalhes ali que acabaram fazendo a diferença. Eu queria colocar uma cor mais forte, mas não queria que ela ficasse tão presente nas roupas do personagem. Então, eu acabei colocando. Tem partes bem específicas da cabeça dele, do cinto. Uma parte pequena ali do... Nossa, eu esqueci como se chama isso. É sobretudo? É, eu vou chamar de sobretudo que ele tá usando. Então, no final das contas, essa foi a ideia que eu tive pra fazer nesse tema de Inktober. Eu espero que você tenha gostado da minha ideia, tenha gostado do personagem. E, cara, deixe seu like e dê o fora daqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho